Fala molecada, geração gamer na parada com um vídeo histórico pra vocês Estamos nesse exato momento abrindo aqui o FIFA de Playstation 2 Só que tem um porém, os caras finalmente atualizaram A galera que sempre conheceu o Bomba Pet, o PES do Playstation 2 atualizado Nunca se teve uma versão de FIFA E agora a equipe Big Evil está criando E eles já tem vários times brasileiros que estão atualizados Tanto em nome quanto em uniformes, cara E tem times até com jogadores com a face criada Algo que nunca foi imaginado no FIFA Os caras conseguiram trazer aqui pro eterno PS2 Esse é o FIFA 2024, o FIFA 24 do PS2 Criado em cima do FIFA 14 Que foi o último lançado de forma oficial pela EA Sports Mas vale lembrar que isso aqui não é pirataria O jogo já não é mais comercializado E essa é uma versão criada por fãs Totalmente dedicada pra galera baixar depois e se divertir Equipe Big Evil Team, o canal dos caras Tá aqui na descrição Então pra quem quiser conferir, dá uma olhada lá EA Sports It's in the game Estão a todos os instantes, todos os dias Eles estão fazendo modificações e atualizações E o seu comentário aqui embaixo vai ajudar demais Olha como tá o menu inicial Comentem à vontade todas as sugestões que vocês tiverem Porque os caras vão ter isso como análise Pra focar aí nas próximas atualizações Até lançar uma versão pra vocês Então dá uma ligada aí como tá o menu inicial FIFA 24 já ali Tem o Haaland e tudo mais E tem todas as opções que já tinham né No FIFA 14 Pelo Arrascaeta do Flamengo Já dá pra vocês terem uma ideia Cara, tá simplesmente incrível O uniforme todo feito do zero Algo que nunca era conseguido por ninguém Todas as galeras aí, equipes Tentaram de todas as maneiras Fazerem atualizações Mudarem principalmente ali O uniforme Mas eles não conseguiram E eu fui mexer aqui igual um idiota E tirei a 14 do Arrascaeta Mas eu não vou salvar não Olha só o Botafogo mano Mais um time brasileiro Que foi atualizado ali E como vocês podem ver Pela camisa Tá 100% também né Porque a Parimete É a patrocinadora deles ali E os caras tão no rolê Tão no esqueminha Muito maneiro As chuteiras também ó Dá pra ter uma análise ali Do movimento do jogador No aquecimento Esse aqui é o uniforme do Corinthians O timão também tá bem maneiro Ali cara Vamos dar um giro nele também Pra ver se tem alguns detalhes ali Também por trás da camisa E aparentemente tá certo né mano Parece que só a numeração ali Que tá em uma outra cor Mas é a versão beta Como eu disse pra vocês Pra quem não sabe O FIFA 14 caras Tem incríveis Várias e várias ligas Do mundo inteiro Onde você joga Libertadores Champions O modo carreira É completamente Incrível e imersivo Pela quantidade de times né E agora até uma face né Pela primeira vez Uma pessoa tá assistindo ali cara As faces dos jogadores Criadas pela equipe Big Evil Team Vocês podem ver O Gabriel Jesus Criado o uniforme do Arsenal Todo certinho E com o Gabriel ainda Utilizando sua face Que é de chorão né Galera tá ligada Conferindo então As animações E tudo mais Do novo uniforme Do Aston Villa Dá uma ligada Como tá o Thiago Silva Com a camisa do Chelsea Mano É incrível Isso aqui é PS2 Meu irmão Conferindo aí também O uniforme do Liverpool Que tá maneiro também Bem detalhado ali Principalmente nos patrocinadores E no escudo né Do time Isso aqui é o Kevin De Bruyne Aqui ele não tá com a face Toda certinha Mas os caras já editaram Inclusive já lançaram lá no canal deles A face do De Bruyne Apresento aí pra vocês também A face do Benzema No time do Real Madrid Tá bem detalhada Tá cara Tem até aquele risco Na cabeça dele Não é uma coisa perfeita Porque ainda É o início de um projeto Mas você já vê E já consegue entender Que é o Benzema Aquele cara ali Aqui tá o Luka Modric Se eu não me engano Ele já tinha a face Realmente na versão original Do FIFA 14 Mas aqui ele tem também né Segue no mesmo ritmo Olha o Lukaku aí também No time da Inter Outro cara que tinha a face aí Nas versões do FIFA 14 Originais É o Cristiano Ronaldo E ele segue ali Maneiro pra caramba Com a seleção portuguesa No canal dos caras Eles já lançaram Inclusive A face do Neymar Mas nessa versão Que eu tô cara Ainda tá mostrando O Neymar Desse jeito aí Que vocês podem ver Agora é o seguinte mano Chega de conferir E vamos ver como tá A gameplay do jogo Lembrando que ela foi adaptada Melhorada E vai ficar incrível Provavelmente né Porque aí a Esportes Fracassava demais Nesse tipo de gameplay E os caras deram Uma ajustada aí Segundo eles Bem interessante A escalação do Flamengo Inclusive tem o Santos O Mateuzinho O Rodrigo Caio O Davi Luiz De capitão O Felipe Luiz O Pulga O Vidal O Everton Ribeiro O Arrascaeta O Gabi E também o Pedro Bora pra gameplay Tem a narração aí Do Nivaldo Prieto Os comentários do PVC Mas olha só o detalhe Esses tracejados Em vermelho aqui Não é o jogo que tem É o emulador Que eu tô gravando E ele tem esse bug Eu tenho que corrigir Mas fiquei com preguiça Ali só as cutscenes Vão aparecer esses detalhes A gameplay em si Vai ficar desse jeito E tá liso demais Os movimentos Estão incríveis Vamos time Pega essa aí Boa marcação É hora do contra-ataque Agora Tem opção ali na frente O Pedro carrega Trabalha no Everton Ribeiro Limpou pro Pulga Vamos ver quem tá chegando É o Pedro Vai Pedro Capricha Bate pro gol Goleiro Que sorte O Cássio deu Aí o replay Também tá com bug Da listra preta Mas como eu disse Não tem nada a ver Com o jogo O patch aqui Sim com o emulador Que eu tô gravando Everton Ribeiro pega Mano A gente tem que fazer O golzinho de honra Aqui pra vencer Essa parada Davi Luiz Na trave Caraca moleque Quase um golaço Ali de fora da área Chute rasteiro Se liga Pegou na veia E a gente já tava Dentro da área Na verdade Teve um desvio Tem bola já batida Vamos controlar Com o Everton Aparece E se aproxima ali O Vidal Toca Na boa Ah cara Tava impedido Mano Bola no perigo Vamos deixar o Corinthians Fazer Aí mano Bola na rede Tem a cutscene De comemoração E tudo mais Segue ali ainda O logo do FIFA 14 Lembrando que Essa é uma versão beta Mas realmente Mano A gameplay Tá incrível É que É um tempo Passa Que eu não jogo FIFA do PS2 Mas realmente Tá sensacional O jogo tá terminando O Corinthians Tem outra falta ali Batida em cima Da barreira Se a gente pegar Essa posse de bola Ainda podemos ter O contra-ataque Mas tá complicado Visão deu um minutinho Só de acréscimo Já toca ali na boa Pro Arrasca Tem a frente pedindo Gabi Já tabela No Everton Vai Everton Ribeiro O Miteiro Disparou Flamengo Desce Pode ser a chance Do empate Cara Chega na linha de fundo Não vou cruzar Eu vou tentar Uma jogada individual Pro meio Melhor Não Fiz tudo errado Fim de jogo Zero pra gente E um pro Corinthians Mas deu pra ver Que realmente melhorou E tá muito maneiro Essa gameplay E é isso né mano Além é claro Dos amistosos ali Pra gente fazer os testes E tudo mais Tem o modo carreira E o modo carreira É simplesmente incrível E era o mais imersivo Aí na época Do PS2 Já que A Master League Não tinha muitas cutscenes Não tinha muitas animações Vou ficando por aqui Tamo junto sempre E até a próxima rapaziada Confiram o link Da descrição Canal dos caras Tá muito insano